A Controladoria Geral da União concluiu que os dados que constam no certificado de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre as doses do imunizante contra a Covid-19 são falsos, ou seja, houve uma fraude. Os dados atuais do Ministério da Saúde que aparecem no cartão dele apontam que o ex-presidente se vacinou em 19 de julho de 2021 com a vacina da Janssen na Unidade Básica de Saúde, a UBS Parque Peruche, na Zona Norte de São Paulo. A CGU, no entanto, constatou que Bolsonaro não estava na capital paulista naquela data, que o lote de vacinação que consta no sistema do Ministério da Saúde não estava disponível naquele dia na UBS, onde teria supostamente ocorrido a imunização, que pelo menos consta no cartão, no certificado de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo os registros da FAB, da Força Aérea Brasileira, o ex-presidente voou de São Paulo para Brasília um dia antes dessa suposta vacinação e não fez nenhum outro voo até pelo menos 22 de julho de 2021. Os auditores também tomaram depoimentos dos funcionários da UBS, que afirmaram não terem visto Bolsonaro no local da data informada, negaram ter recebido pedidos para registrar a imunização dele. Entre as pessoas ouvidas estava a enfermeira, que é indicada no cartão de vacinação como a responsável pela imunização. Ela negou o procedimento e também disse, comprovou com documentos que não trabalhava mais na UBS naquela data. Os auditores do CGU também verificaram os livros físicos mantidos pela UBS para registro de vacinação da população e não encontraram nenhum Jair Bolsonaro naquele dia 19 de julho de 2021. A CGU concluiu nessas investigações que a fraude ocorreu no sistema estadual de São Paulo, todos os funcionários da UBS dividiam o mesmo login e senha do sistema VACIVIDA, que é mantido pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mas não foi possível encontrar o agente público responsável pela fraude. Por isso, a CGU recomendou o arquivamento do caso, mas vai enviar os resultados das investigações às autoridades do Estado e do município de São Paulo para adoção de providências cabíveis, para que não ocorram mais esse tipo de fraude, e destaca que há uma investigação em curso da Polícia Federal que investiga aquelas outras fraudes no cartão de vacina do Bolsonaro e que os dados serão todos compartilhados e não descartam uma possível reabertura das investigações. Fraudar documento de vacina é crime, os investigados pela Polícia Federal podem ter cometido quatro crimes, infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção de menores, já que a Polícia Federal investiga aquele outro caso dos dados falsos nas vacinas em Duque de Caxias, e também consta em dado falso na cartão de vacina da filha do Bolsonaro, a Laura, que tinha 13 anos na época. Inserir dados falsos em sistemas de informação é chamado de peculato digital, está previsto no artigo 313-A do Código Penal e estabelece pena de 2 a 12 anos de prisão e multa para o funcionário que se aproveitar do seu acesso a sistemas informatizados, ou banco de dados da administração pública, para inserir os dados falsos ou alterar dados, buscando vantagem para si ou para outros, ou seja, é crime. Vale lembrar que tem esses outros dois registros que teriam ocorrido em Duque de Caxias, no cartão de vacina do Bolsonaro, mas eles foram cancelados antes dessa investigação do CGU. Então, você está vendo aí na tela, eram três dados, três imunizações que constavam nesse certificado do Bolsonaro. Como os de Duque de Caxias foram apagados antes da investigação, a CGU só estava, só investigou esse caso da UBS Parque Peruche em São Paulo e constatou a fraude. E esses outros casos em Duque de Caxias foi o que levou à investigação da Polícia Federal na Operação Venire e que resultou na prisão, lembram de quem, né? Do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Em maio do ano passado, a Polícia Federal descobriu que ele, o Mauro Cid, tinha atuado lá para conseguir incluir informação falsa no SUS, em Duque de Caxias, para sua esposa, Gabriela Cid, que a intenção era que ela pudesse viajar aos Estados Unidos. E a Polícia Federal aponta que o mesmo esquema utilizado por Mauro Cid em registro de dados falsos em Duque de Caxias teria também sido usado para fraudar o cartão do Bolsonaro e da sua filha, Laura. O Bolsonaro, todo mundo sabe, é um negacionista, antivacina, que repete que não tomou vacina, nega que tenha atuado para adulterar esse cartão, mas uma das hipóteses é que o Mauro Cid tenha fraudado as vacinas para que o Bolsonaro pudesse entrar nos Estados Unidos para onde ele foi no dia 30 de dezembro, para não passar a faixa presidencial para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, como seria normal numa democracia. Resta saber agora quem fraudou o certificado desse DENER, que é aí trazidos nessa investigação do CGU no Parque Peruxa, Zona Norte de São Paulo. Vamos continuar acompanhando as investigações. Quem mandou fraudar cartão de vacina do Bolsonaro? Era isso que tínhamos para hoje neste corte da Dri. Um beijo e fique ligado na programação aqui da TV Fórum. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti